A vida da roda, pessoal, é assim, né? A gente batalha, mas é gratidão, né, pessoal? A roda é muito boa, né? A roda é boa, assim, ó, é bastante. A roda é boa, né? E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia a dia na roça, né? A minha luta na roça. Então, galera, eu estou aqui fazendo a encanação, né? A encanação, estou carrando a vala aqui pra poder colocar a mangueira pra dentro, né? Pra instalar a água lá, o banheiro lá de baixo. Olha, pessoal, estou carrando dali, vou encanar pra ali, né? Porque a minha irmã fez a minha casa aqui, a água passava lá. Aí, tive que mudar, né? Aí, eu vou colocar pra cá e vou passar lá pro banheiro. Então, galera, ali é um sítiozinho, né, de bandoneira. É uma horta que eu tenho ali. Eu vou fazer muita coisa aqui no canal pra vocês, galera, ali, né? Fazer uma horta pra minha mãe, que ela mandou fazer, né? E logo, qualquer dia, eu vou fazer pra vocês uma horta, né? Fica bem legal. Aí, galera, eu vou encanar pra essa porneira aqui, né? Ali, ó, vem lá de cima ali, né? Eu estou carrando aqui, está meio duro, né? Mas vamos lá, vai dar certo. E aí Música Música Olá galera, estou relaxando aqui o corpo, vou mostrar para vocês aqui da barragem, aqui de casa, tem uma canoa ali, que eu comprei para que ela estiver cheia, para a gente pescar dentro, e eu estou lá pensando na luta, estou lá fazendo encanação, aqui de casa galera, aqui de casa eu não moro no sítio, tem muita coisa para fazer, por isso que aqui de casa eu só tenho um de homem, e tenho meu irmão também deficiente, eu e meu irmão deficiente, no final do vídeo eu vou mostrar para você, beleza? Aí pessoal, o resto da mulher, sou eu de homem, o resto da mulher, por isso que eu gosto de cuidar, né, do meu sítio, e aqui galera, eu faço de tudo, né, se tiver para fazer, a gente faz, né, e eu amo galera, cuidar, né, assim, de fazenda, né, além de eu estar fazendo minhas artes, eu também, trabalho aqui em casa também, né, o que a mãe mandar fazer, eu faço, tudo para precisar de meu doali, e é isso aí galera, aqui a vida do sertão é assim, né, vida na rosa pessoal, é assim, né, a gente batalha, mas é gratidão, né pessoal, é muito bom. Música 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 Então galera, o meu serviço aqui já está quase pronto, né, já emendei os canos, já colei, né, aqui ó, esse cano aqui vai lá para baixo, né, tem um banheirinho lá, agora eu vou dar acabamento acolá, né, falta dar acabamento ali, carrar um pedaço ali para poder encaixar, né, e aqui o sertão é assim, o sertão aqui é assim, não para, né, olha aí a tarde como está hoje, né, o céu, ó, muito lindo, aqui a minha irmã está fazendo, aqui a minha irmã está fazendo uma casa para ela, construção, né, vai fazer ali o upend, aqui tem uma pequena cisterna, e aqui tem a minha espantinha que eu planto, né, quer dizer, a nossa aqui, né, da mãe, meu e dela, aqui eu estou, estou cuidando aqui, ó, né, olha aqui, ó, o pai está fazendo aqui uma caixa, né, o pai está fazendo a caixa que ele meio que está fazendo, né, colocar aquela caixa ali, ó, é, vai ficar muito bom, né, aí a água vem lá do caçibão, aqui, pessoal, já está instalado, né, já está ali, aqui, aqui nós tinha quebrado, né, porque passava pela aqui, aí agora eu estou consertando aqui, ó, né, já tem água já, ó, água maravilhosa, né, ali com as bambaneiras, fiozinho, ó, cheio de planta ali, ó, olha, pessoal, aqui, ó, capi santo, né, capi santo, aqui é a bananeira, aqui eu fiz uma telazinha, né, para as galinhas não estar beliscando, agora que elas estão se ajeitando, né, e aqui, galera, aqui está no verão, né, aqui está no verão, o inverno, galera, é agora, neste mês, que vai começar agora, agora em janeiro, né, já deu uma chuvinha pela aqui, né, olha a serra aí, ó, muito linda a serra, né, paisagem aí, e aqui, pessoal, o cacibão, né, tem aí a gangorzinha, né, gangor aí, já está há mais de 20 anos, já tem ela, pessoal, né, é madeira boa, né, aqui ainda não tira a gangor, né, olha, instalei um poço ali, né, agora ficou bom, né, tem uma caixazinha ali que eu encho ali, para poder aguardar bananeira, né, é que é simples, né, sertão é muito lindo, maravilhoso, né, e aqui a gente não para, é trabalhando direto, né, graças a Deus, olha, pessoal, banana aqui, ó, olha que banana grande, o tamanho da bandeira bem pequenininha, pessoal, na roça é muito bom, né, é, eu nasci na roça, e tenho muito orgulho, né, do meu sertão, né, eu gosto muito de morar aqui no lugar, eu gosto de cuidar, gosto de cuidar de tudo, né, daquele sítio, por isso, eu não troco nada no meu sertão pela cidade, né, quer dizer, a roça, eu não troco a roça pela cidade, a roça é muito bom, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.